Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha do Iktgarra aqui no canal do Zang Então na última parte a gente está quase chegando aqui no Takaite Rabotinha né E olhando aqui ele está no conclave, então é essa cidade daqui Exatamente, está aqui o Isknel Gnautuf Só que eu não sei onde está a outra cidade dele E eu estou com medo de pegar essa cidade e eles acabarem perdendo essa aqui Bom, Fossa Infernal pode continuar melhorando aí a guarnição para ficar cada vez mais forte Tem um DJ Lamp que não me ajuda muito Coloca esse aqui que vai adicionar um herói, esse aqui também Um gabronador, você agora Seguimos aqui para o ponto do Mercador de Escravos Aí vai faltar só a cidade de Iktgarra depois Pânico, por favor Pode colocar aqui uma muralha Beleza Zrik Ataque essa rebelião aí Nossa, foi um reserva extremamente pequeno ainda Que atacou ali a cidade da Bigorna Dá para o meu vassal ter ganhado Não Calma o inferno Lucas 30 E as vezes a inveja Não vai faltar Entra aqui na coluna de Rotec Espera que eu saia os2 Eles são estrelas E está indo para a cidade Voltar E a cidade Não vai faltar Pernambuco Pergaminho da Pedra Muitos Magos se lembram de um Feitiço antigo Capaz de mover montanhas O ataque Pétrio Pedra de Poder Quando um arcanista esfrega uma pedra de poder O artefato brilha por um segundo antes de apagar-se para sempre No entanto Naquele momento os ventos de magia Só para uma tempestade Não dá para construir aqui 3.800 Está aqui No Doma Coisas Nem sinal do Colec Então eu acho que ele não está em Altdorf Se não está em Altdorf é minha Vamos ver se eu ganho alguma coisa para pegar a capital do Império Como Skaven Altdorf pereceu A capital do Império dos Homens caiu para os Terriores Skavens A população está sendo escravizada Para trabalhar e por comida E os cofres Do vitorioso clã Estão cheios de saqueamentos da cidade Falei? Quer dar alguma coisa? Senhor de Como é que é? Under É embaixo Altdorf inferior Sei lá O que seria do Império Inferior Vai gerar 4 de alimento por turno Aumentar a relação com os Skavens E o crescimento de todas as províncias Muito bom Eu estava esperando que nem ia ter bônus Mas já que teve Eu só agradeço Eu adorei esse mod Dos eventos O cara que fez isso Tem um lugar especial No meu coração Bom, vamos atacar aí E o O Urafrank de novo Ah, fracassou Estava tão bem Estava no streak de sucesso Ali Tá, agora só para confirmar Só falta essa cidade aí Ok, depois que eu pegar Cara onde cara Eu vou entregar todas as cidades Que eu peguei Na mão do Threat E eu realmente espero Que ele consiga manter Pelo menos todas as cidades Que não forem fronteiras Porque senão ele vai acabar Perdendo para os exilados De Nehek E senão seria muito legal Me surpreende até que o Clayton Não está pedindo paz Cuidado aí, Irofante Seu exército está muito poderoso Ih, rapaz Ah, tá Que susto Perdeu Por que que o Urafrank Vem atacar a cidade Que está mais forte Por que que não foi Atacar uma mais fraca Onde que está Essa outra cidade Me ajuda Não é possível Não é possível Esse bicho Vou acelera aí Só vou desacelerar Aquele meu fosso Para ver se eu tenho Alguma ideia De onde está a outra cidade Ele não está nem se mexendo Declara a guerra Mais um Chega aí Seja bem-vindo Tem guerra com um monte Já Basta a confiabilidade Fica baixa Tipo, você não tem Nenhum tratado Contra a facção Aí sua confiabilidade Fica baixa De repente Ele declara o ganho em você Manado do caos Daqui a pouco morre Também Está sem exército Palácio do mago Adicionar todos os ratos Do mundo Não me dá um bônus Então tanto faz Colocar 4 Ou 6 Ou 9 Então Só resolve Boa sorte Parabéns Você pega a cidade Realmente não ligo Ok Favorito do Rato Chifrudo Um poderoso senhor Skaven Tomou todas as grandes cidades Skaven O Rato Chifrudo Está abençoando Esse poderoso líder E todos os outros clãs Devem se curvar Diante a vontade Do novo líder O resto dos clãs Estão odiando ele Até a alma Mas eles tem que obedecer A vontade do Rato Chifrudo O exército Skaven Acende Os pilares de Grun E todas as nossas forças Dessa região Abandonar a Subterrópole Uma grande horda De homens ratos Acendeu para atacar Para o voado acima Perdemos a Subterrópole Mas agora temos a chance De conquistar Toda a região Dos habitantes da superfície Realmente Está aqui o exército Agora posso atacar aqui Plau Um exército Deveras forte É que ainda não tinha substituído Isso aqui é a Praga Tempestuosa Vai ter que agarrar esse meu vassal Do esmagador de cabeça Eu acho Eles iam saber usar melhor que eu Sério, eu queria muito saber Onde estava o exército Do clã morfoso Eu realmente não sei Será que eles realmente Entraram mais fundo Em Norska Não pode ser Estou muito confuso Vou dar mais uma andada Por aqui Ver se eu acho Aqui Acabou com a gente Sarvose com clave Ok Ok, ok Só queria saber Onde estava o outro Também que eu escolhi O lado certo Entrar cá você Zrick Ataca aí Rebelião Skaven Plástico Essa poção fechida Junta os ossos Costura a carne Estanga o sangue Das feridas mortais Tá, já dá pra começar Vem aqui pra Karondkar Muralha aqui Muralha aqui Ok Peraí, tem pontos de habilidade Acho pra colocar de quem Zrick 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 Coloque mestre do alistamento Agora Alguém mais? Não Tinha negócio de decreto Acho pra colocar Ah, eu não vi o bônus Do negócio do rato de fruta Sete de gerimentos gerados por turno Mais sessenta e cinco De relação diplomática Com os skamings Toda facção Corrupção skamings Mais três Pra província do local Caraca, velho Muito bom Não sabia que tinha os eventos Por rato Deve ter atualizado Durante a A campanha Mas por sorte Quando o mod é leve Assim É só Algumas coisas básicas Que mudam Não é muito via código É É bem tranquilo De você Alterar Sem que atrapalhe O save da pessoa Então no caso Atualizarei o evento Do Dos skamings Durante a campanha Que é muito bom E dá mais um gostinho De jogar com a facção Agora acho que não falta Quase nenhuma facção Pra eles Sei lá Quase dos vampiros Talvez Ainda não tenha Esses negócios de evento Elfo negro já tem Elfo negro já tem Elfo nobre já tem Norska já tem Guerreiros do caos Já tem Uma esfera já tem Vampiros já tem Anões já tem Orques já tem Ores lagarto também Acho que eu já até falei Elvas da floresta Acho que não tem ainda Também Mas quem liga Para Elvas da floresta Escape já tem Que a gente acabou de ver E não sei qual mais Acho que todas Então só Algumas Formam as duas Costas subterrâneas Costas subterrâneas Será que contou direito Aqui a Espera aí A Kendorf ganhou um negócio Será que contou direito Aqui a Geração de alimentos Decretos Tecnologia Eu não sei se está Contando Por tecnologia Ok Periferior também Decretos 46 Tem uma dominadora 11 Tem uma dominadora Está rolando Aqui né Não Eu acho que eles Colocaram como A tem uma dominadora Mas não tem nada a ver Porque ó Um aqui está gerando 4 O outro gera 7 E aqui está gerando 11 Tem uma dominadora Então é Se colocaram Tem uma dominadora Tá Vamos aqui então Atacar o acabamento de Sarrows Como é um lugar Meio chato aqui De expandir Eu só vou ocupar aqui Porque senão Eu vou ficar sofrendo atrição Depois eu Eu mando a cidade embora Só preciso agora Eu só preciso agora Atacar o conclave ali E fechou Se eles não pegarem Nenhuma outra cidade Se pegarem Aí vai Deixar ainda mais Fiz pra mim Bom Gabronador aqui Vamos transformar aí Seja bem-vindo Seja bem-vindo Você tem que servir o Skaven Agora que é o favorito De errado De errado né Então vamos lá Primeiro aqui Essa província Torre da Luz Negra E ponto do Mercador de Escravos Aqui Bom Ponto do Mercador de Escravos Tá aqui E Torre da Luz Negra Certo Ok Agora essa província aqui Que eu também reforcei bastante Pra eles Então Coluna de Rotec Os monolitos E a clareira retorcida Primeiro deixa eu ver se eles perderam O nível da cidade Não Manteve a construção Excelente Se manteve a construção Eles estão totalmente seguros Se eles não demolirem né Coluna de Rotec Os monolitos E a clareira retorcida Se bem que a resolução automática É matar eles Coluna de Rotec Como é que é o nome das outras? A clareira retorcida E os monolitos A clareira retorcida E agora faltam os monolitos Beleza Tá Então quando você entrega Pra uma facção do mesmo tipo As construções permanecem Totalmente tranquilas Então Muito bom saber disso Pode deixar nível 4 Essa cidade aqui Nossa Vai demorar oito turnos Esquece Bom Um já foi Falta o outro Muita melhoria de povoado Muita melhoria de povoado Muitas coisas Preced呈am Você vai imaginar o trampo que eu tive que fazer para conseguir ficar evitando batalha de cerca aqui, que ia ficar atacando essas unidades toda hora, para que a resolução automática fique realmente como ela deve ser, é o meu favor com essa minha guardição forte, né? Não é se eu perder a cidade agora também, tô nem aí, então... É só resolver as coisas aqui... Vamos atacar ali o Hierophant de novo, se tiver alcance... Tem... Sucesso, sucesso... Vai lá, Alcançou? Faltou um tequinho... Vou pôr esse aqui... Esse daqui... Tá, aqui apareceu outra rebelião, mas vou só ignorar... Quem é não mexer ainda, Zeriki? Já te mexi? Já... É... Eu dou uma coisa... Não mexer ainda... Tá com seis, né? Mas eu acho que o Manfred tá bem fraco, eu poderia bater nele... É que o Manfred tem vários aliados, né? É... Se eu declarar essa guerra em Wincyland, eu declaro guerra só no Manfred... E o Wincyland tá bem fraco pra brigar comigo... Cuidado com seus braços... Cuidado comigo... Bom... Esfoladores... Vamos colocar agora aqui pra vocês... Aqui... Força da arma e ataque corpo a corpo... Braço mecânico... Um membro mecânico que surge de repente é um truque digno de circo, mas também pode mudar os rumos de uma luta... Então tá, né? Bom, na real não... Eu vou só passar o turno, atacar o Conclave ali... E eu perdi alguma unidade com o Wicked... Sumiu alguma unidade ali... Ah, é... Eu já até imagino quem seja... Eu até imagino quem seja... A suicida de sempre... Deve ter sido a roda da morte... Quase certeza... Toda resolução automática, ela se mata na batalha... Furoto... Espres donors culpem... Em consciências espaçadas... Ou seja... Ni送り cooperam com... Se tem que ser usado... Umantu... E o 노ço... Acsacau... Saí... Acsacau... Eis lendíquim encontrado com ele Buck O Iggsnell com certeza vai querer voltar ali pra defender a última cidade dele, provavelmente. De qualquer forma ele vai virar meu vassal, ele vai ganhar a Fossa Infernal de volta. E se eu fosse jogar isso aqui, se eu fosse fazer World Conquest de Skaven, o que demoraria uma vida eterna, com esses dois vassalos, um no novo mundo e um no velho mundo, e eu controlando no meio, ficaria até bem tranquilo se eles se comportassem direito. Se o Clã Pestland estivesse vivo então, aí ia ter um analústica também, aí eu ia ter todo mundo atacando de várias frontes possíveis, e a gente ia ter aí uma conquista mundial de Skavens, mas eu não vou fazer porque vocês sabem que eu não faço conquista mundial. Que eu adoro novas campanhas no canal. Ok, povoado sob cerco de novo. Ô galera chata, né meu querido? Onde fundou uma subterrópole? Garganta de Ráquigo. Tá expandindo bem aqui, é, esse aqui tá quase nem falhando a expansão. Toda hora se expande. Esse carro de som na rua, né, é demais, né velho? Cadê? Falei, eu falei que era suicida, gente. Na roda da morte, se matou. Ah não velho, ele pegou outra cidade, cara. Na moral, mano. Por que que você faz isso comigo, mano? Tava tão bem só com duas cidades, tava certinho, mano. Mano, que diabo, eu vou ter que lutar a batalha, gente. Você tá maluco, né, roda da, você colocou a roda da morte no seu senhor, você tem uma roda da morte no exército, ela desconsidera todo o resto do exército e mata a roda da morte. Meu Deus, velho. O Wicked se matou, velho. Só isso, só isso que aconteceu. Ele tava com a vida cheia. Acampamento de saldo, vou entregar pra quem isso aqui. Vou entregar pro Trog, tô nem aí. E aí, Trog, cadê você? Inverno perfurante. Vou pegar essa merda aí. Sabia que você tá em guerra também com ele, né? Ele pode me fazer um pouco. É, bicho, sei lá, viu? O hierofante desistiu. Ah, hierofante, isso é engraçado. Tá, agora vou entregar essa província aqui no próximo turno, porque aí... Terminei de construir a muralha aqui. E aí tá tudo certo pro nosso queridíssimo vassalo, Trog. Caraca, mas essa resolução automática da roda da morte me deixou bem triste. Você não tem aliado, né, Stirland? Você não tem aliado, né, Stirland? O clã Hickson não quis juntar na guerra, mas continua sendo o meu vassalo, né? É isso que importa. Só ficar causando aqui em Stirland agora. Stirland, eu causo em todo mundo, mano. Passou na frente aqui e tomou. Pronto, um monte de coisa sendo melhorada em Outdorf. Numa aqui também tá bem protegida. Então não precisamos nos preocupar. Pós-infernal, quero ver chegar perto. Vou falar, guardação de pós-infernal, tipo, começa a batalha de circo, você manda toda a guardação pro lado de fora da muralha, porque só tem monstro. Aí você não precisa fazer nada. Imagina o que acontece com a resolução automática se você fizer um exército com 20 roda da morte. Se as 20 se mata, como é que fica? Quando você estiverANDE à casa, vai choppy no ponto de desreat וה chair. Se te 실제로 deixar o quê? Se te pode deixar do meio jeito. Se te amar. Não, não. Se te amar você quem é assim. A gente se. Põe tirar você. No meu tempo pra ser aqui. Se te olha só. Se te amar você. Se te amar. I eu me deixe. Me deixa eu te amar. Ela está ve preparation. Eu te amar. Agir você. Vi nelrando nava você. Clamofoso só quis adiantar a campanha, aparentemente, né Não, não acaba a campanha não Aí ele pulou pro outro lado e pegou outra cidade Deixa eu até desacelerar, né, esse maldito Porque ele tá de sacanagem com a minha pessoa Eu não duvido nada que ele vai querer pegar uma ruína daqui a pouco Não me surpreenderia Craca, cadaca que tá vivo, aí eu tô surpreso De verdade É que quando o mod de Craca, cadaca que tá ativo, aí não tem como segurar eles O bicho é resistente Aparentemente destruíram os anões do caos aí, né Tecnologia pesquisada, experimento supremo Seleção artificial e manipulação genética produz os maiores scavens da história Agora o exército todo mudou lá de praga tempestuada, eu vou só resolver, gente, que sério Eu realmente não aguento mais voltar a batalha de cerco de scaven Então se eu perder essas idades aí, eu realmente não ligo Ficou cansativo demais, velho Tá, vamos pular pro outro lado aqui Com o clave dos Aisling, eu vou passar aqui pra... O parça aqui do Inverno Perfurante Cadê? Sumiu Inverno Perfurante, alô Aqui Com o clave Pega isso aí e segura, porque eu não vou manter Bom, eu acho que esse exército aqui não é suficiente pra atacar a cara da caraca, então Vamos suicidar ele aqui, então nem aí, meu irmão Pô, perdi, que testes, hein, meu irmão Não, não, os frutus me amam Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar esse daqui Vou tirar esse daqui E eu vou construir o exército melhorado de praga tempestuosa embaixo de cara da caraca Só pra ver qual é Só matar esses reis da tumba aí, chato Nildo Não vou liberar a facção de novo, que é muito sacanagem, né Relíquia da espada Relíquia da espada foi descoberta em um túmulo antigo, próximo ao Panto de Morkain Não são muitos que conseguem escapar de um ferimento causado por ela Um caminhão nosso de todo dia E até que na última parte a gente nem passou caminhão Pelo que eu lembro, que eu tô gravando no mesmo dia Ah, mas tá vindo dois já pra compensar, um atrás do outro Pode ficar sem caminhão nos meus vídeos, né, gente? Você vai falar aí, se eu não tiver caminhão nos meus vídeos, você tá no canal errado Quero saber, cadê o Tret? Pesquisa disponível Pesquisa disponível Nível 5, hein Embora eu tenha ajudado bastante vocês Vou sofrer atrição quando passar da linha ali, ó Você vê que não vai passar da linha agora Tá suave Próximo turno, se tudo der certo, finalmente transformar em vassalo aí Clamofoso E aí é só fazer a missão de busca e Partiu para as próximas campanhas, meus amigos Exatamente E também parece que não tá tendo nenhuma atualização por perto aí Mas caso tenha atualização durante a campanha também, eu Eu rejogo se precisar durante a campanha, né, vocês sabem Vamos desacelerar aqui pra ver O que o Clamofoso pretende fazer dessa vez Tá, ficou quietinho, é isso aí E eu vou lutar, porque eu não quero perder o Iktgar, né Ele adora se matar O Iktgar está com uma cidade de meio do Vortex e parou, né Estranho Ok, Lothurn Terminei de matar essa abelhão aí Tem ali presença militar na cidade Eu vou usar a camisa subterrânea pra chegar perto Exertos pequenos Ikti, é hora Vocês não pegaram nenhuma cidade a mais, né, seus putos Ok Torre de crack, vamos lá Aqui não tem crack não, ó Aqui o Ikti fez pro Herd O exército deles tá bem fraco, né, ó, gente Mas eu ainda tô com medo de perder o Ikti na resolução automática Então vamos lutar Chega a ser até triste ver o líder do Clamofoso com um exército sem monstro Mas enfim Vamos colocar essa galera junto aqui E eu tenho quase certeza que o Ikti não vai morrer nessa batalha, hein Mas vamos lá Resolução automática Queria matar ele com certeza Fala assim, ah, tá chegando no final da campanha mesmo Vamos sacanear o Zang, né, velho Por que não? Coloco aqui o lança-chamas Aqui também Snipers aqui Aqui Globar deles aqui atirando por cima Praga tempestuosa Vocês vão passar pra frente aqui Tudo certo Vem pra cá Tá, vou fazer uma virada aqui E aí Deve ser um catedral. Peguei as mortas. Agora espalhe, Lama! Então eu vou invocar o Milk também. Exploradores noturnos dele aqui já vieram apanhar para a gente. Vocês estão vindo muito para o lado de cá. O Guinéu está chegando ai perto. Música Caminhão de novo. Call de Bom, Guineal morreu. Esse exército aqui, meu querido, é só se você tiver 20 cavalarias pra contra que está caído. Tem um senhor que está do lado de fora aqui nesse mestre bruxo. Vamos pegar ele. Esses caras aí na sua frente Fica indiferente matar esses caras do lado de fora não, já que eu vou transformar em vassal O exército do lado de fora recua porque é normal se você está com a cidade Bandeira do Ultrage, não é Ultrage a rigor pelo menos Essa bandeira tem o formato de um estandarte lendário que foi arrancada do pulso do antigo detentor, então profanado Tá, então agora Clomofoso devolvo aos senhores o lar de vocês que é Fossa Infernal Aproveitem a casa de vocês, próximo turno o exército do Ikti já está quase recuperado E aí eu posso atacar a missão de busca, se bem que... Deixa eu ver... Eu não posso recrutar a roda da morte pelo global Todas as unidades de equipe de arma demoram 4 turnos para recrutar pelo global Calma a missão de busca, não posso recrutar pelo seu turno Isso é chato Vamos com 19 unidades para a missão de busca, eu não estou nem aí Vai esperar 4 turnos Eu vou tentar recrutar por lazım Por que isso, nos levantar? Bom, Mareta do Scree Você não precisa de meu palco, eu vou pegar! Clareira da Peçonha e Círculo da Destruição Clareira da Peçonha Clareira da Peçonha Clareira da Peçonha E o Círculo da Destruição está aqui para baixo, acho que eu vi Beleza, então agora aí o Clã Hictu está com todas as cidades que ele tinha de volta Algumas até a mais, que ele não tinha essas duas né Então vai ficar extremamente forte aí meu queridíssimo, digníssimo vassalo Funcione peletim, pegue o tempo mais rápido Ele sabe quem é seu líder Clareira da Peçonha Passa o turno Eu sei que me pediram pra eu bater nos Elvas da Floresta aí, mas realmente, gente, Elvas da Floresta é um porre de atacar, e com certeza ele demora pelo menos uns 3 a 4 episódios só pra fazer isso. De tão chato que é fazer a reposição de baixas do seu exército dentro de Atheoloren, andar lá, porque você sofre trissão em todos os lugares se você não pegar o Carvalho dos Tempos rápido, e ainda com o risco de você perder seu exército, porque afinal são 5 facções contra uma, né? Agora atacar com aliada, assim, que esteja realmente a fim de atacar Atheoloren, ou atacar com... no co-op, por exemplo, é bem mais tranquilo, né? Agora atacar sozinho, velho. Sem condições, gente. A menos que você entre lá com 5 exércitos um do lado do outro, que saia fazendo resolução automática em tudo, aí... Tá tranquilo. Fora isso, é uma perda de tempo. Deixa eu acelerar aqui, né? Tem aí porque eu estava vendo o turno dos outros, já que só me falta fazer a batalha de busca agora, que nossos vassalos já estão fortíssimos. Quer dizer, Fosso Infernal só tem uma cidade, né? Mas, pô, level 5 a cidade, agora o clã Hictor tá forte pra caramba, né? Todas as cidades com muralha, todas com construção lá pra recrutar praga impestuosa, monstro, corredor noturno... depende deles, né? Com certeza eu vou fazer melhor que o meu vassalos lá, dos orcs. Aproveitar a passagem de turno aqui pra dar uma alongada, que é sempre bom, né? Porque, afinal, ficar uma hora sentado gravando é complicado. Imagina quatro horas fazendo live, então. Ok, então vamos lá. Ikt, é a hora, meu querido. Então, vamos pegar aqui. Só pra lembrar o texto, demora a tempestade. Diante do inimigo, nenhum plano é perfeito, nem mesmo os planos do grandioso Iktigarra. E muito menos quanto adversários tão evoluídos quanto os insidiosos homens lagartos. O mais irritante é que os vigias astrumantes da Zlan devem ter detectado a perda de uma senhora se aproximando, pois estão preparadíssimos para a batalha. E alguns batedores scaven ainda relataram que há reforços chegando para auxiliá-los. Ikt, colete os fragmentos mais puros das pedras dimensionais com um certo mortífero lança relâmpago dimensional, demorando a tempestade e estufa o peito para a batalha. Não há outra saída. Ele precisa resistir firmemente e utilizar todo o caos que consegue gerar com a tempestade para vencer essa batalha. Pode deixar que fazer o caos é com a gente mesmo, velho. Inclusive, vou pegar o máximo de rato possível aqui. Pode ser sete. Ekt tem o maior braço de todos os ratos. E aí? É? É? Tô louco, Jô, calma aí, você nem esperou eu arrumar um exército, velho. Montaram uma resistência? Pô, monta aí então, velho. Monta aí a resistência. Tô curioso pra ver até onde vai. Vai surgir o que monte logo. Depois que eu posicionar aqui na minha galera. Aí dá adeus. Tá, vocês também estão com o modo escaramuça. Tira isso daí. Ikt, já estamos com alcance aí pra atirar neles. É, praia tempestuosa fica aqui na frente. Tá, vocês vêm pra cá. Ikt, vem incomodar com essa galera aqui. Os snipers que estão atirando podem mirar na salamandrancia deles ali, ó. Eles também, viram nela que vão derrubar facinha. É pra esmagar a estência? Estão esmagando. Sem modo de guarda vocês, pra não perseguir. Só terminei de matar ela ali e acabou. O único monstro que poderia incomodar aqui. Elas tem antigrandes, mas pelo que eu me lembro, elas são bem papéis, então... Mais um rato aí pra vocês. Perdão pelo barulho aí, que eu tava iniciando aqui o servidor de Minecraft que me pediram. Que eu criei um servidor aí pra galera jogar do canal. Cadê a resistência, mano? Manda aí a resistência. A resistência, viu? Deixa eu te contar. Só brincando de atropelamento aqui, velho. Eu acho que vai vir algum reforço alguma hora aí, né? Voltou ainda lá no fundo. Uma tira de salamander. Vamos lá. Tá, vocês podem voltar aqui. Vocês podem virar pra outro lugar aí. Eu já tô tomando o tiro dos snipers aqui também, então já vão correr. Tá passando o carro da banana aqui. Adoro vocês salamander, mas... No momento estamos jogando com os scavings. Ok, eu acho que deve vir algum reforço pra eles, né? Não é possível, porque é só isso. Eu não vou correr! Não, não é possível. Esse cara na cristal vermelha aqui, corajosos que voltaram. Vamos ver até onde vai essa coragem, né? Acho que não muito. Eu já tô precisando correr. Acho que eu demorei pra eu fazer uma missão de busca que eu tô com um exército muito, muito forte pra eles. Até que me reforço, porque não acabou ainda a batalha. Derrote todos os exércitos, cadê os outros? Pega, 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 pega. Pronto, derrotei todos. E agora? Mordição para os homens lagartos se mobilizar. Estão tentando se flanquear. Calma aí. Calma aí. Não é assim tão simples flanquear esse exército aqui, meu querido. Entender que tem consequências. Calma aí, calma aí. Estamos nos arrumando aqui. Tem que dar boas-vindas devidamente aos nossos visitantes. Vocês aqui... Vou até botar um ratinho aqui para incomodar. Aguardo o tempo. Vixe, já apareceu morto agora do tempo. Tomou duas magi... Ah, até que eu invoquei. Já está tomando tiro dos snipers. Vamos lá, guys. Manda resistência aí. Quem está vindo ali sozinho? Quem é um escravo louco? Sei lá. Quem é esse rato vindo sozinho louco, mano? Olha lá. Olha uma ratalhada louca. Vê esse ratalhada aqui. Eita, vou tomar uma magia. Não, não vou não. Porque o senhor deles correu. Ou falhou a magia. Não, tomei. Era o cometa? Sei lá. Bom, contra essa galera aqui é só tirambaço. Só passarinho caindo. Nossa, velho. Nossa, velho. Tem que sair até o bichão lá de Máquina Solar. Tchau. Vale, acabou. É muito ruim! Bala caindo. Ok, infelizmente a resistência deles foi tão forte que a minha praga tem pessoas que conseguem matar zero, porque, tadinho, não chegaram nem perto. Vamos jantar eles aqui, só pra finalizar com aquele banquete top. Sacrifício de coisa escamosa. A fome do grande rato chifrudo deve ser satisfeita. E o antigo inimigo é o melhor prato de todos. Cruzado, já li algumas vezes. Dispositivo alimentado por pedras dimensionais, criado por engenheiros demonologistas. Crepita num poder prestes a irromper. Então ele dá aí um dano mágico, se eu não me engano ele dá tipo um... um míssel no chão. Então é bem interessante. Mas bom gente, então ensinamos a campanha do Wicked Garra por aqui. Eu espero que todos vocês tenham se divertido bastante nessa campanha, como eu me diverti. Lembre-se de compartilhar a playlist com os amigos, caso alguém possa se interessar por esse tipo de conteúdo. Temos diversos tipos de jogos no canal aí que você também pode procurar nas playlists de jogos diversos. Então dê uma olhada, meu canal não é focado só em Warhammer, embora eu goste muito de jogar Warhammer, jogue muito Warhammer nesse canal, não é focado só nisso. Então tem muita coisa aí que eu já joguei, muito jogo que já tá zerado, inclusive. Que vocês podem procurar e assistir aí, que vocês podem acabar se interessando. Então se você gostou dessa campanha, deixe seu like aí embaixo. Compartilhe o vídeo com os amigos, se inscreva no canal se ainda não estiver inscrito. Vejo vocês na próxima campanha aqui no canal do Zang. Até a próxima aí, falou! Tchau! Tchau! Tchau!